Muito empresário me pergunta, Conrado, qual livro de negócios que eu leio? Você não tem alguma indicação de livro para mim? Nesse vídeo eu vou te falar exatamente quais são as categorias de livros de negócio que você tem que ler. Primeira coisa, eu separei alguns livros aqui e muita gente olha e fala, Conrado, será que eu devo ler livros de negócio como Empresas Feitas para Vencer, o Jim Collins? Ou tem vários outros também nessa mesma categoria? Então vamos entender. Esse tipo de livro aqui é um livro escrito para grandes empresas, não é livro escrito para pequenas empresas. Como assim? O Jim Collins, ele é um baita consultor, um cara que entende muito de gestão, muito de estratégia e quando ele escreve um livro desse daqui, é um livro muito bom, que é baseado nos estudos dele. Só que qual é o modelo de negócios do Jim Collins? Ele não ganha dinheiro escrevendo livro, lógico, né? Ele ganha muito dinheiro prestando consultoria para grandes empresas. Então esse livro, na realidade, ele é como se fosse uma carta de vendas, não é exatamente isso, né? Mas é como se fosse uma carta de vendas para que empresários ou para que executivos, líderes de grandes empresas, C-levels, né? VPs, vice-presidentes, CEOs, etc. Eles leiam esse livro, gostam e falam, cara, bem interessante. Vou contratar o Jim Collins para dar uma consultoria aqui para a minha empresa que tem 8 mil funcionários. E dá muito certo. A questão é, será que você, dono de uma pequena empresa, você tem que ler esse livro aqui? Ele é muito bom. Não estou falando que ele é ruim, não. Ele é ótimo esse livro. Não só esse, como todos os livros do Jim Collins, assim como outros grandes consultores também. A questão é, talvez não seja esse tipo de livro que você tenha que ler como prioridade na sua pequena ou média empresa. Agora, existe uma outra categoria de livros também, vamos colocar aqui do lado, que são os livros de mentalidade de negócios ou mentalidade de dinheiro. Então, aqui a gente tem Pai Rico, Pai Pobre, a gente tem Segredos do Ambiente Milionário, Tia Harvey Ecker. São livros muito legais, mas obviamente que eles não vão te ensinar sobre o teu dia a dia. Eles são feitos para mudar a sua mentalidade, o seu mindset, o seu modelo mental, a sua configuração mental. Ou seja, como que você percebe o mundo? Como que você percebe os problemas? Como é que você percebe os desafios? Como é que você percebe os concorrentes? Como é que você percebe os clientes? Quer dizer, esse tipo de livro, ele é muito bom, mas ele tem um lugar dele. Eu gosto de ler esse tipo de livro à noite, geralmente. Quando a minha mente está um pouco mais cansada, eu quero uma leitura mais tranquila. Então, geralmente, se eu for ler à noite, eu leio esse tipo de livro aqui. Eu não vou ler um livro muito pesado, técnico, alguma coisa que vai me ensinar alguma coisa bem específica do meu negócio. Livro de mentalidade, importantíssimo você ler, tá? Importantíssimo. Porque é isso que faz você ampliar a sua visão de mundo. Mas eles não vão te ensinar aspectos técnicos do seu negócio. São muito mais livros para mudar comportamento e percepção de mundo do que livros para te ensinar alguma coisa técnica. Ok? Então, esses são os livros de mentalidade, uma outra categoria. Agora, existe uma outra categoria que eu gosto muito também, que são livros de cases de negócios, cases de empresas. Por exemplo, esse aqui, Oportunidades Disfarçadas, eu gosto muito desse livro. Tenho dois também. E tem muitos outros livros que têm, dentre as páginas, várias histórias de empresas. Então, a gente tem aqui a história da Delta, a história aqui do... Aqui é Jack Nicholson... Bom, tem que achar aqui o nome da empresa. A história aqui da Exit, da Shell, a história e por aí vai. A história da Sony, a história do Banco Imobiliário e por aí vai. Então, quer dizer, quando você lê um livro desse, você fica por dentro de cases de várias empresas, geralmente empresas grandes, porque são histórias que são públicas, né? Que todo mundo pode pesquisar e escrever sobre elas. E você entende mais sobre estratégia de grandes empresas. Mas não leia estratégia de grandes empresas quando elas já são grandes. Leia como que elas se tornaram grandes. Porque você não é uma empresa grande, ou pelo menos eu acho que não, né? Pelo menos você está vendo esse vídeo. Você não é dono de uma empresa grande para você ler estratégias de empresas grandes. Você é uma empresa pequena querendo se tornar grande. Então, você tem que ler livros de histórias de empresas grandes quando elas eram pequenas. Entendeu? Para que você consiga entender qual o caminho que elas trilharam. O sucesso deixa pistas, o sucesso deixa rastros. E aqui, esses livros de histórias de empresas deixam rastros. Então, é uma outra categoria de livros que eu gosto muito. Uma outra categoria são livros que são quase técnicos, não são ainda tão técnicos assim, mas são livros como O Mito do Empreendedor, livro essencial. Esse tipo de livro aqui, ele mostra para você como é que você deve lidar com o seu negócio mais num aspecto mais de gestão, num aspecto mais de entender a sua empresa como um todo, um cenário mais macro da empresa, ao invés de você entrar em alguma coisa super técnica, super específica. E são livros de principalmente gestão, tá? Guarda uma coisa, guarda uma coisa. Toda empresa tem que ter três pilares para funcionar. O primeiro pilar é marketing e vendas, que é a gestão do crescimento. O segundo pilar é gestão financeira. O terceiro pilar é gestão de processos e pessoas, que aí tem a ver com o dia a dia da empresa. E esses livros aqui são livros de gestão voltados para pequenas empresas. Aliás, o Michael Gerber é um autor que escreve muito sobre pequenos negócios, pequenas empresas. E é interessante você ler esse livro. Se você não leu ainda, compra esse livro e leia. Agora, existem outros livros que são livros mais técnicos, que aí você entra mais na operação. E esse livro é importante, esse tipo de livro, essa categoria de livros, é importante você ler todo dia, um pouquinho de manhã. Para você entender mais sobre a operação do seu negócio, que é diferente de mentalidade, que é diferente de Jim Collins. Então, aqui tem um livro que eu gosto muito, que é Os 12 Elementos da Gestão de Excelência. É um livro de gestão, mas ele é mais na operação do que o mito empreendedor. O mito empreendedor, ele é um pouco mais, ele é mais conceitual. Ele entra um pouquinho na tática, na estratégia e tática. Aqui já entra mais na operação. O que a sua empresa tem que ter para que você tenha uma gestão de excelência com as pessoas, principalmente? Aqui pessoas e processos, tá? Então, ele é um livro um pouquinho mais técnico, mas ele não está lá no campo do conceito, da mentalidade, da estratégia. Ele já é o dia a dia da empresa. Um outro livro que aí já é bem mais técnico, que é, por exemplo, Spin Selling, excelente, alcançando a excelência em vendas. Esse livro aqui já é um livro de como fazer alguma coisa. Como que você usa uma tática de venda chamada Spin Selling. Ou, se você vai comprar, por exemplo, um livro que ensina como usar um Power BI. Ou então, como você usar, fazer uma campanha no Instagram. E daí você vai ter livros e vai ter cursos também. Cursos bem mais técnicos, em que você vai assistindo, anota, pausa, usa, faz aquilo que ele está falando, testa, volta para o curso. São livros que você tem que assistir com um caderno na mão e com caneta marca-texto. Ir lendo, ir aprendendo, ir praticando. Livros completamente operacionais. Depois que você entende quais são as categorias dos livros, então não existe assim, ah, qual livro que eu tenho que ler. Primeira pergunta é, qual é o degrau que a sua empresa está e qual o degrau que a sua empresa, qual é o próximo degrau que a sua empresa tem que alcançar. Não é a escadaria inteira. Ah, eu quero me tornar uma empresa gigante lá no último degrau, então eu vou ler livros de empresas gigantes. Não, aquele é o último degrau da escada. Não seja tão afobado. Coloca como meta o próximo degrau da escada. De repente o teu próximo degrau é você aprender a vender melhor. É você ter uma gestão financeira melhor. Você ter mais indicadores do seu negócio. Então você vai ler livros que te ajudem a chegar no próximo degrau. E 70% da leitura, 70% dos cursos que você faz vão ser em função do próximo degrau. Agora é lógico que você tem que guardar ali 10, 20% de livros de mentalidade e livros mais estratégicos. Então se eu fosse dividir o teu tempo de leitura, você pode fazer o seguinte. Vamos botar aí 60% do tempo operação, técnico. O que você vai fazer? O que você tem que fazer para alcançar o próximo degrau? 60% do tempo. 30% do tempo, você coloca em livros mais de estratégia, de gestão. Que aí está ali na linha do mito do empreendedor. Aqui, dois elementos da gestão da excelência. E talvez um pouco de oportunidade disfarçada. E 10% do tempo, mentalidade. Segredamente milionária, pai rico, pai pobre. 10% do tempo para você ir expandindo a sua mentalidade. Se você dividir nessas categorias, você já vai conseguir ter um aprendizado sobre negócios muito mais efetivo. Ao invés de ficar perguntando, Conrado, qual livro que eu leio? Depende do seu negócio, depende de qual necessidade que você tem, que a sua empresa tem para alcançar o próximo degrau. Se você gostou dessa aula, pegue esse link aqui e envia pelo WhatsApp para os seus amigos, compartilha, clica no gostei, clica no curtir, comenta alguma coisa e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.